Bom, a gente trouxe, pessoal, terça-feira, ovo de sushi. A gente já mostrou ovos de chocolate fabricados lá em Dourados. E não satisfeito, agora a gente vai trazer ovo de sopa paraguaia. Ovo de sopa paraguaia. Gente, a Daniela e o Luciano têm um empório, né? Uma panificadora aqui em Campo Grande. Tudo bem, meninos? Tudo bem. Seja bem-vinda. Luciano, tudo bem? Feliz em vê-los aqui. Só que é o seguinte, quem que vai ser o porta-voz para me falar a história desse bilhete? Da onde que saiu que vamos fazer o ovo de sopa paraguaia, gente? A criadora é essa moça aqui, ó. É você, Daniela? Eu. Como que foi a ideia? Então, a gente queria inovar, né? Todo ano a gente inova com alguma coisa nova. E daí eu resolvi fazer os ovos de sopa paraguaia, de empadão. E esse ano a gente fez as barras também. Bom, eu posso puxar aqui? Licença. Pode, pode. Ó, é todo produzido. Me explica aqui. Esse ovo é o quê? É um ovo de sopa paraguaia, recheado com cream cheese e goiabada. Pera lá. Cream cheese e goiabada. É de cream cheese, goiabada e sopa paraguaia mesmo. É mesmo. Nós vamos abrir ele agora. E uma... Bom, eu vou deixar com vocês aqui. Um ovo como esse aqui sai por quantos? É, sai na faixa de 60... 60 e pouquinho. 69... Quase 70 reais. Isso. E como que tem sido a adesão dos consumidores? O pessoal tem aceito bem? Sim, muito. É mesmo? Cada ano aumenta mais a procura. Você tá brincando? A gente já tá tendo muito pedido já, muita encomenda já. Quantos saíram, por exemplo, na última semana? Ah, eu acho que encomenda mesmo que o brasileiro sempre deixa pra última hora, né? Mais uns 20, 30. Mas é que a gente tem uma outra infinidade de ovos, né? Tem os bichinhos, tem ovo ali rapidão pra você pegar pra dar uma lembrancinha. Só que o destaque mesmo, eu falo pra você, que é isso aqui. Bom, vai tirando esse aqui. Vai tirando esse aqui, Luciano. Enquanto isso, eu pego esse aqui e esse outro. Esse aí é de calabresa. Pra Dani falar. Esse aqui é qual? Calabresa. Calabresa. Dedo de moça, né? Ah, essa é a arte. É de enfeite, né? Vamos fazer uma decoração. É de enfeite essa. Enfeite, isso. E quanto tempo leva pra preparar um ovo como esse aqui? Ai, é rápido. A sopa paraguaia é rápida, né? É só milho, cebola, feijo. É, dentro da receita é mais ou menos uma hora no forno. Uma hora. Entre fazer e pôr no forno, uma hora é rápido. Bom, gente, que delícia. Pode abrir aqui, não sei o que vocês vão fazer aqui no... Olha, essa aqui também eu ia te mostrar, ó. É uma barra, só que não é de chocolate. É uma barra de sopa paraguaia. Ilustra uma barra de chocolate. Isso. Ó, tem até uns quadradinhos aqui, gente. Que graça. Que graça. E quanto custa uma barra como essa? Essas são mais baratas. Elas são na faixa de R$29,00. Começa R$29,00. R$29,00. Nossa, o aroma, pessoal, o cheiro. E essa aqui é recheada com carne seca. E essa aqui é a de chipa grega. Não, chipa grega. De queijo. A massa de chipa grega e o recheio de queijo. Recheada de queijo. Ó, tá com vontade, Bartô? Bora experimentar? Bora, agora experimentar? Agora chegou a hora. Olha. Com licença. E é um ovo de colher de sopa paraguaia, é isso? Isso, é um ovo de colher de sopa paraguaia. Ó, ela tirou a embalagem. Agora dá uma olhada nisso. Olha só. É bom demais. Eu faço meus vídeos no Instagram, né? E daí eu sempre abro, dou uma mudidinha. Olha só. Nossa, olha lá. Nossa. Meu Deus do céu, hein? Hoje você vai passar bem, Rodrigão. O almoço vai ser isso. Olha, almoço garantido. Olha o cheiro. E vem a colherzinha, vem tudo com o outro. Tá prontinho. Sim, sim. Numa embalagem como essa. Embalagem como essa. Podemos experimentar? Pode, lógico. Podemos. Então quem quer se conectar? Você quer, Pat? Se você conectar? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quer? Deixa aqui, ó. Com licença. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é um presente. Ah, isso é um presente? Calma aí que eu já pego. Vamos lá então experimentar. Trava a câmera aí, Pato. Vem cá. Atenção, atenção. Qual que é o recheio mesmo, meninos? É salgado com doce. É sopa paraguaia. Nossa. Com creme X. Vai, vai, Pato. Vai. Que goiabada. Meu Deus do céu. Ó, vai matar o homem. Pega. Bom. Bom. Volta pra lá. Curtou? Ó a alegria. Quer pra gritar? Vem cá. Ó lá, ó lá. Ó a alegria. Lá vem, lá vem. Poderaça. Eu tô passando por aqui mesmo. Eu vi, eu vi. Ai, linda. Esse aqui é esse ou você quer isso aqui? Calabresa. O que tá aberto. O de cream cheese. Mas eu quero experimentar o de... A barra. Eu vou comprar um de Belém, tá? É de Belém? Não. Não, de Belém. Ah, é de Sonora, né? É de Sonora. Gente, desculpa. Desculpa. E esse aqui a gente trouxe de presente pra vocês. É um ovo de... É um ovo de tortinha de morango. Esse é pra mim? É. Esse é seu. Olha só. Ó, obrigado, viu? Obrigado, meu de coração. Vou aproveitar, vou ver o salgado. Não, divide. Não, hoje o seu é o salgado. Calma, Pedrita. Não era pra comer ainda. Não era. Vai, come. Não? Não gosto, não gosto. Come mais, come mais. Come mais. Tem que aprender, nunca gosto. Só pra reforçar, quanto custa? A partir de 69. 69. Isso, 59, 69. É que vai na caixinha bonitinha. Depende dos sabores. Ah, também dos sabores. Podemos abrir a barra? Vem cá, vamos abrir. Podemos. Qual que é? A minha pedrita? A de carne seca. Vem cá, Pedrita. A minha carne seca. Essa de carne seca, vou tirar de ladinha aqui. Vou registrar muito que eu vou querer de lado. Como que abre aqui, Dani? Você que é toda... Isso. Eu aqui, ó, todo desajeitado. Luciano que é... E onde que eu encontro vocês? É da Empora do Pão, é isso? Isso. Empora do Pão. Um abraço aí. Segue o nosso Instagram. Nossa, que delícia, gente. Para. A minha mãe é muito fã sua. Daí eu falei, mãe, eu vou fazer um especial. Pra mim. Tá aqui, guardadinho. Como é o nome dela? Sofia. Dona Sofia. A Dani tá aqui, o Luciano tá aqui. Teu genro. Beijo pra senhora. Beijo pra senhora. Deixa eu abrir. Esse é o de carne seca. Faz igual do Instagram. Vai, abre igual do Instagram. Vai. Nossa. Muito recheada, muito recheada. Deixe seu like. Que delícia. Segue a gente. Vamos ver o seguinte. Tem aqui, ó. Dá pra Pedrita já deixar ela comer? Vai. Pedrita. Vai. Mete a mão. Na sua mão. Ai, Jesus do céu. Nossa. Quer, Bartô? Guarda pra mim metadinha. Quer daqui a pouco? Pode guardar então, depois? Sim. Vem, vem, Pato. Vem com a gente no Instagram, em Porto com o MS. Ó, dá o microfone pro Pato lá. Deixa o Pato ali do lado. Vai lá. Pedrita, serve o Pato aqui, ó. Pega aqui. Pedrita, mais delicadamente. Pode. Vai. Não, pega com a mão. Sistema bruto. Com a mão. Matroso do sul. Calma. Sistema pantaneiro. Vai. Morte. Vai. Ui. Não pode ajoelhar. Ai, pai. Para. Casal lindo, não? Casal lindo. Bonito. 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 De um lado, Pato e Pedrita. Que que foi, Pato? Para. Para. Nossa senhora. Vai, a senhora da. Vai. A agenda é alimento, gente. A agenda é outra. Vai o senhor também. Vai. Tchau. Luciano. Desculpa, Dani e Luciano. Cada um carrega. Que vergonha. Não, tem vergonha. Cada um carrega. O karma que merece. Mas sábado, aleluia, tá chegando, tá? Tá. Ó, deixa eu agradecer o pessoal do Emporio do Pão. É arroba Emporio do Pão no Instagram, é isso? Isso. Arroba Emporio do Pão MS. Ah, Emporio do Pão MS, arroba Emporio do Pão MS. Põe aqui pra mim, ó, 18 mil e 400 seguidores, ó. Olha. Todo o grupo dessa mostra aqui que trabalha. Só pra ver aqui o Instagram deles, deixa eu ver. Pessoal, tem que tomar... Olha só. Além de carne seca, calabresa, tem outros sabores também de salgado? Tem, tem sim. Quais? Tem a de quiche de queijo, tem a de empadão de frango e outros sabores também com as barras também, deixa eu falar, de salgadas. Mas as tradicionais também tem. Tem, tem. Tradicionais também tem. Tem de aboeno, tem um monte de... Tem vários, no Instagram tem tudo. E ó, o Luciano, né, foi o nosso parceiro, ainda é, e eu lembro, gente, que toda vez que eu gravo ali perto da região do Taverópolis, eu passo ali da Emporio do Pão, porque desde o teu atendimento, o pão francês da Emporio, gente, não é já dá não, é porque é realidade mesmo. Eu amo pão francês e olha, ele tá falando de Páscoa aqui, mas vale muito a pena, tá bom? Luciano. Muito obrigado. Descobrimento aos seus colaboradores, estamos te aguardando. Pode deixar, te dar um beijo aqui e manda um abraço à mãe, tá? Beijo, Dani. Prazer em conhecê-la. Obrigada. Sucesso, tá bom? Sucesso. Obrigada. Bora comer? Podemos comer isso aqui? Podemos, podemos. Poder. Auditório vai ter ovo salgado! Pra você, tá bom? Pessoal, beijo! Muito obrigado! Beijo, beijo, beijo!